Oiê, gente linda! Tudo bem por aí? Essa é a última trancinha do ano, inspirada na página da Ludmilla. É uma russa que eu vou deixar o Instagram e a página dela do Facebook, se vocês quiserem acompanhar. Bom, eu queria deixar aqui o meu muito obrigada nesse ano todo pela participação de vocês. Todo mundo sabe, não é segredo, que eu amo esse canal, amo mesmo fazer isso daqui. E eu espero que o canal ano que vem cresça bastante, mais ainda. Não é segredo pra ninguém que meu maior sonho é ver esse canal assim, cheio de maluco por trança. E espero que o ano que vem mais participações, mais gente se inscrevendo, mais likes, mais compartilhamentos, mais tudo. E também que vocês participem na comunidade. É, o YouTube disponibilizou para alguns canais uma... eu não sei como é que chama, gente. Comunidade. Eu vou pôr aqui pra vocês saberem como é que entra lá. E já tem uma pesquisa que eu coloquei lá pra vocês me responderem, tá bom? Mais um lugar aí pra gente bater papo e pra participação de vocês. E um 2018 muito lindo, muito cheio de luz pra vocês. Um super beijo e não sai daí não, que eu volto já já. A repartição desse cabelo é lateral. Nós vamos fazer agora uma trança cascata, torcida. Vamos pegar uma mecha, repartir em duas. Cruzei. E no meio, ó, cruzei aqui. No meio desse cruzado aqui, eu vou passar a primeira mechinha. A primeira cascatinha. Tô pegando mechas generosas, pra que depois a trança que eu for fazer nessa cascata, fique grossa pra aparecer bem. Adoro aparecer bem. Ó, cruzei. E vou passar no meio do cruzado pra formar a minha cascatinha. E vou cruzar novamente. Passei no meio do cruzado e vou cruzar de novo. Gente, aqui eu fiz cinco cascatas. Vocês, não precisa ser cinco exatamente, pode ser sete, pode ser quatro, oito, sei lá, quantas o seu cabelo comportar. Essa daqui, eu vou apenas reservar, não passei o elástico ainda, porque eu vou usar depois. Cada mechinha da cascata, eu vou fazer uma trancinha. E aqui, você pode fazer também torcidinhos, você pode fazer trancinha de três, de quatro, você pode fazer o que você quiser. E também pode deixar sem nada, se você preferir deixar lisa. Eu vou escolher fazer trancinhas de três pontas, pra ficar igual da foto, né? Pra depois ninguém me falar que eu tô enganando vocês, que eu mostro uma coisa e faço outra. Apenas reservo, e faço a mesma coisa nas outras cascatas. Agora, com as nossas cascatinhas prontas em trancinhas, nós vamos pro próximo passo. Que é voltar aqui nos meus torcidinhos, e começar uma trança de três mechas. O que acontece? Eu tenho duas aqui. Então, eu vou puxar, pode ser lá da frente, pode ser daqui, da onde você quiser. Eu vou tirar lá da frente uma mecha. Trazer aqui pra trás. E fazer a terceira. Deixa eu pegar aqui pra você ver bem. Aqui, três mechinhas, tá? Onde eu vou embutir as minhas cascatinhas. E essa trança, ela desce aqui retinha, paralela com as cascatinhas. Música Para cobrir o elástico, o adorno que você preferir E aqui você vai ajeitar a trança para ela ficar mais barrigudinha Enquanto eu faço isso, eu vou mandar beijo Música Quero mandar beijo para Josiane Santos Ela é aqui de São Paulo Para Maíse Oliveira, é de São Domingos, na Bahia Um beijo Eu quero mandar um beijo também Lá para a loja de acessórios Onde eu compro todos os meus acessorinhos aqui de cabelo Então o beijo vai para Denise, Tati, Tayane, Roberta, Lili e Lu Fiz até uma trança nas meninas lá E essa é a nossa última trancinha do ano Muito obrigada por assistir E até a próxima Música 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 Música